Salve, salve, endiada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E aí? Vocês estão bom, galerinha? Espero que sim, né? Bom, gente, em casa, né, desde... deixa eu ver... O último vídeo que eu gravei pra vocês ali, eu acho que foi na terça, é... Então, desde lá eu tô em casa, né? Na segunda-feira, que foi que eu passei mal lá em Ituporanga. Na terça-feira de manhã, ali, quando eu gravei o vídeo pra vocês, que eu tava saindo de lá e vindo pra casa. Porque... eu tinha, assim, melhorado um pouco, né? Não tava 100%, tinha dado uma melhoradinha. E resolvi vir pra casa e foi a coisa mais certa que eu fiz. Bom, gente, é... Não liga, liga, eu tô toda, né, de qualquer jeito. Blusa, sim, tá friozinho aqui. Tô dentro de casa, enrolada na mantinha aqui, né? Tá segunda-feira quase 40 graus e de quarta-feira pra cá o clima deu essa... Mudada aqui pra nós, tá chovendo, né? Tipo chuvinha fina. Como eu dizia meu avô, chuva de manhã bobo. Né? Mas tá bom que deu uma refrescada, né? Que até uma das hipóteses que eu havia passado mal por causa do calor, por conta de ser muito calor, pode ser descartada, né, gente? É... Bom, galera. Eu tô fazendo esse vídeo aqui mais pra contar, pra dar notícias aqui, porque lá no Instagram eu tô postando, né, quase todo dia. Se eu tô melhor, se eu não tô, como é que eu tô. É... Bastante gente tá mandando mensagem, então eu resolvi postar aqui. É... Porque eu sei que tem muito pessoal aqui que é só pelo... Que acompanha só aqui pelo canal, né, gente? Só aqui pelo YouTube. Que não tem Facebook, não tem Instagram pra acompanhar, né? Então eu resolvi fazer. Que nem eu comecei o vídeo anterior pra vocês ali. Não é o tipo de vídeo que eu queria tá postando pra vocês aqui. É... Eu sempre gosto de tá postando... É... As coisas boas, tanto os perrengues, mas assim, mais a parte do trabalho, né, gente? Pra quem segue aí um bom tempo aí, vocês já perceberam que eu não sou de tá postando Minha vida pessoal, vamos assim dizer, né? É... Não gosto, não gosto de expor o meu lado pessoal. Minhas redes sociais aqui é tudo pra mostrar o meu lado profissional, né? Mas sempre uma coisinha ou outra a gente acaba mostrando aí, né? Eu sei que bastante gente tem curiosidade pra saber e tudo. Enfim. Gente, é... Eu saí de lá de Ituporanga, então, na terça-feira ali. Ai, eu nem lembro mais que hora que era. Eu sei que eu cheguei em casa, era quase 5 horas da tarde. Vim, andava um pouco. Parava, deitava. Dava uma melhoradinha, né? Naquela tontura. Vinha mais um pouco. Graças a Deus, consegui chegar em casa. Aí, eu cheguei em casa na terça-feira mesmo. Fui no plantão aqui, em Majora, que onde eu moro. Pra ver. Porque aí eu já estava com a pressão muito baixa, né? É... Haveria a primeira hipótese que já na semana passada eu tinha passado mal. As dores de cabeça. É... Ah, inicialmente era algo relacionado ao fígado. Eu tomei a medicação pro fígado, não adiantou. Tá. Aí, crise de ansiedade. Tô tomando a medicação, os remédios, pra ansiedade. Porém, não tá... Tipo assim, eu não tô melhorando, né? E na segunda-feira ali, que foi o dia que eu passei mais mal. Gente... É... Assim, foi... Eu não consigo descrever direito pra vocês. Mais ou menos resumir um pouco, né? No vídeo anterior aí, o que foi que eu senti. É... Então, eu não... Não sei, assim, explicar direito pra vocês. Mas quando eu fui aqui, aonde eu moro, aqui em Major, ali no plantão, e pro médico de plantão... Eu contei o que tinha acontecido na segunda-feira, né? Até na terça-feira, quando eu fui, tomei a medicação de novo pra pressão. Quando eu relatei pro médico ali, ele falou pra mim que o que eu descrevi pra ele foi uma convulsão. Que o que eu tive naquele momento, que nem a mulher do Murilo lá falou, que eu tava dura, gelada... Ali, me contorcendo, língua enrolou, tudo... Corpo formigando... É... É tudo sintomas de convulsão. Ele falou pra mim que provavelmente eu tive uma convulsão. E não foi uma. Foi, assim, uma seguida da outra. Porque não foi me dado nenhum medicamento. Eu cheguei no hospital lá em Ituporanga. Fiquei jogada num canto, numa cadeira lá, me contorcendo, né? E eles dizendo pra mim que o meu problema era carnaval. Como se todo mundo que passa mal agora, nesses dias, dessa porcaria de carnaval... Significa que tá bêbado outro gato. Né? Lixo. É... Assim, não deram a mínima pra mim. Que nem o meu médico que falou. Olha, você podia ter... Como a tua pressão tava daquele jeito, encostando, subindo, baixando... Você tava em uma convulsão. Poderia ter morrido lá. Eles iam dar que eu morri de overdose. Sem eu ter ingerido porcaria nenhuma. Aí ele falou pra mim que provavelmente eu tive a convulsão. Agora, o que levou a acontecer essa convulsão? Ah, foi a pressão. Mas o que que fez a minha pressão alterar? Ah, se é só essa crise, essa dita crise de ansiedade? Enfim... O que que tá acontecendo com a minha pressão, gente? Pra vocês mais ou menos entenderem. A minha pressão, ela tá oscilando. Ela sobe em questão de minutos. Ela vai lá embaixo. De repente, ela sobe de novo. De repente, ela baixa. Sem eu tá fazendo nada. Pra quem tá acompanhando lá no Instagram, no Facebook. Vocês tão vendo que eu tô só de repouso. Que é o que o médico aqui me indicou. Ficou, ó. Só repouso. Então... Mesmo assim, a minha pressão tá desse jeito. Ela sobe e baixa muito de repente, sabe? Aí ela estabiliza. De repente, ela sobe. Então, uma coisa que eu tô tendo que fazer, além do repouso, é ficar monitorando a pressão. Ah, mas você tem que tomar remédio pra pressão alta. Tá. Se eu tomar o remédio pra pressão alta, minha pressão, de repente, baixa. Então, que nem ele falou. Não tem como eu tomar um medicamento pra pressão. Porque ou ela baixa demais ou ela sobe demais. Então, pode acabar ou fazendo subir mais ainda. ou fazer baixar mais ainda, sabe? Mais ou menos isso que ele me explicou lá. Só que assim, gente. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui funciona assim. No hospital tem o médico plantonista, né? Que eu fui na terça ali. Aí ele falou, ele não pode pedir exames, esse tipo de coisa, encaminhar nem nada. Então, ele disse, ó, você vai ter que ir no posto de saúde, que é o postinho, o SUS que a gente fala, pra consultar, pra daí o médico lá no postinho me encaminhar ou pedir exames, Enfim, que nem ele falou, ele vai ter que fazer um check-up geral pra ver o que que tá acontecendo, tá? Porém, tanto pelo SUS quanto no particular, não é fácil a gente conseguir um médico pra mesma hora. Como o meu caso é, tipo assim, meio que uma emergência, eles conseguiram me encaixar ali, e eu fui atendida ontem, quinta-feira, hoje é sexta, ontem, né, a médica me atendeu, consultei, eu já fiz um eletro, né, hoje eu fui fazer os... os exames de sangue, né, fiz exame de sangue, exame de urina, tudo pra ver se tem alguma coisa alterada. Eu tenho, gente, ano passado eu descobri que eu tenho tiroide, quer dizer, agora eu não lembro, assim, a minha, se é hipo ou hiper, eu sei que tem dois tipos ali, né, eu sei que a minha tiroide é aquela tiroide que engorda, né, eu lembro quando eu consultei, que eu fiz o exame, a médica me falou assim, a minha tiroide é aquela que engorda. Então, só que eu fiz o tratamento, e depois que eu fiz o tratamento, eu não voltei mais no médico. Sim, relaxo. Podem puxar a orelha da miquinha. Podem puxar a minha orelha aí nos comentários. Então, eu não fui mais, só que eu lembro aquela vez, eu fui justamente por causa das dores de cabeça, e a médica falou pra mim que isso aí fazia, a tiroide fazia dar as dores de cabeça. Só que agora, vem assim mais, né, gente, depois do que aconteceu o segundo, tanto é que a médica aqui falou pra mim que além da convulsão, o que eu tive foi quase assim que uma ameaça de AVC. pois é. Nunca tive problemas assim, a minha pressão sempre foi alta, né, mas nada assim que extrapolar, só quando eu, tipo assim, quando eu ficava nervosa, né, que nem quando quebrou a caixa do Lacoste ali, eu com aquela carga em cima, tudo, que eu fiquei super nervosa, minha pressão subiu bastante. Mas é só nesses casos assim, se eu ficasse muito nervosa mesmo. É, bom, e, porque assim, gente, além da convulsão, essa ameaça que eu tive na segunda, eu tive uma pequena parada de três segundos. Sim, meus batimentos pararam por três segundos. Então, foi bem grave, assim, algo grave pra um hospital não dar a mínima e me deixar jogada lá, né. Então, aqui agora, né, gente, por isso que eu resolvi vir pra casa aquele dia, porque eu não tinha condições de ficar lá mesmo, né. Eu tô assim de um jeito que... Ontem eu amanheci bem mal. Eu queria ter gravado esse vídeo ontem pra vocês, mas eu não consegui. Ontem foi um dia que eu acordei bem mal. Passei o dia todo mal, né. Cuidando da pressão ali, se subir demais, a médica mandou eu tomar a medicação. Se ver que tá muito alto, tomar a medicação pra baixar. Porém, esperar um tempo, ver se não baixou demais. Qualquer coisa, eles me orientaram. Qualquer coisa diferente que eu comecei a sentir demais correr no hospital ali, né. Então, tipo, até que não dá pra falar, assim da parte aqui da minha cidade nessa parte assim, sabe, gente. Bom, agora, galera, como eu fiz os exames, vai mais ou menos em cinco dias aí, cinco a sete dias pra vir os resultados. A médica falou, tem que esperar vir os resultados pra ela analisar, pra ver se ali vai constar alguma coisa do que que eu tô... o que que tá acontecendo comigo. se ela vai ter que... que nem ela falou pra mim. Se ela vai ter que me encaminhar pra um cardiologista, pra um neurologista. Porque o que que eu tô sentindo agora, de segunda-feira, depois de segunda-feira do que aconteceu lá, né. Vamos dizer de terça-feira pra cá, galera. Eu tô assim, gente, uma moleza no meu corpo. Eu sinto meu corpo mole. Eu não tenho forças pra nada, tá? Não acredito que não tenha nada a ver com anemia, porque eu tô me alimentando bem, tá? Tô me alimentando normal, consigo comer normal, me alimentar normal, bebendo muita água. Então, tô comendo normal, sabe? Minha alimentação... De um tempo pra cá, eu tive que mudar minha alimentação e seguir uma alimentação saudável, comendo fruta, legume, verdura, né. Eu não posso comer nada de fritura, essas coisas assim, né. Então, eu já tenho uma alimentação, assim, saudável, vamos dizer assim, sabe, gente? Então, é claro, já tive anemia, depois da minha anemia, que eu tive que mudar ali, aprender a comer certo, né. Mesmo na estrada, vocês veem aí que eu tô sempre na minha caixa de boia, né, gente. Sempre, nem que seja pra fazer um ovo frito ali, mas pelo menos pra mim comer bem. Então, assim, não chega a ser fraqueza por não se alimentar. Ah, você tem que ir pro hospital tomar soro. Não, gente. Eu não tô, assim, fraca. Eu tô me alimentando, tudo não chega a ser fraqueza. Fraqueza, assim, sabe? Eu tô... Meu corpo tá mole, sabe? É, tipo, não sei explicar, mas acho que vocês entenderam, né? Dá uma diferencinha, assim. Enfim. E, galera, é... Se eu tentar me esforçar a fazer qualquer tipo de esforço, é... Eu começo a formigar. Começa nas pernas, assim, aquele formigamento e vem subindo, vem subindo. Eu já corro e sento, deito, porque começa a me dar tontura, né? Eu tô bem tonta. Tô bem tonta. Se eu levantar, eu acabo tastaviando. Então, eu tô bem tonta, né? Tô sentindo cada passo esses formigamentos no corpo. Corpo dormento e formigando. As tonturas. É... Não tive febre. Em momento algum eu tive febre, tá? Que até... A gente até pensou, né? Se poderia ser dengue, talvez, que tá o surto aí. Mas... Só no exame de sangue agora pra saber mesmo, né? Mas eu, no princípio, eu não tive febre nada, né? A minha cabeça, gente, até na segunda-feira, ela tava doendo. Doía, doía, doía muito. Doía a região da nuca aqui e aqui dos lados, assim, aqui. Inteira, sabe? De segunda-feira pra cá, mudou. Que nem eu falei... Eu brinquei com a médica ontem. Eu não sei nem, assim, explicar direito a sensação que eu tô sentindo na minha cabeça. Eu sinto um peso. Um peso na minha cabeça, galera. Parece que tem alguma coisa, assim, que tá apertando, pressionando a minha cabeça, sabe? Aquele peso, assim. Minha cabeça tá pesada. Aquela sensação que a minha cabeça tá apertando, assim, sabe? É... Ai, não sei, gente. E a... Eu tô bem... Bem zonza, assim. Bem tonta mesmo, sabe? Eu não posso virar meu olho rápido pros lados. Eu não posso mexer a cabeça pros lados. Que me escurece tudo. Parece que eu vou cair, sabe? Então... E essa questão, talvez, por causa da pressão, né? Que nem a médica falou. Tem que tentar descobrir o que que tá acontecendo pra minha pressão tá desse jeito, né? Tanto é que eu tô com o aparelhinho aqui, né? Acabei de medir. Agora, faz uns 10 minutos antes de eu começar o vídeo aqui. Tava sentadinha. Fiquei um bom tempo sentada. Botei o aparelhinho e medi. Tá em 16 por 8. Ah... Eu tomei meio comprimido de dipirona. Daqui a pouco eu tenho que medir de novo. Então, assim, gente. Hoje eu tô um pouquinho melhor, assim. Tô aguentando caminhar um pouquinho mais aqui dentro da casa. Mas, tipo, ó... Desculpa, gente. Eu fui fazer o chimarrão. Eu enchi a chaleira, botei pra esquentar. Eu tive que sentar. Eu tive que fazer o chimarrão sentada. E parece que vira tudo, assim. Então... Sem chance de voltar a trabalhar desse jeito, né? A gente tonta com essa moleza no corpo aí. É... Não dá, né? Vamos ter que ficar um... Um par de dias aí agora. Melhorar 100%. Que como eu não tinha melhorado muito bem e fui descarregar. Tava com a carga em cima. Não tinha o que fazer. Eu tinha que ir, né? Me aconteceu tudo isso. Graças a Deus que me aconteceu o pior, né, gente? Então, gente, assim. Eu tô praticamente só deitada. Só, assim, né? Ontem eu caí aqui dentro da casa. É... Eu tava sentada aqui no sofá. E levantei pra ir no banheiro. Quando eu cheguei na porta do banheiro, virou tudo, escureceu tudo, e eu caí. Tipo, eu não cheguei a desmaiar. Eu tava consciente. Não cheguei a desmaiar. Mas aquela tontura, eu acabei caindo contra a porta do banheiro. Bati minhas costas no trinco. Aqui tá tudo roxo. Caí ali contra a porta ali, hein? Aí fiquei um tempo ali. Eu não tava com o celular. O celular acho que tava aqui no sofá. Pra me chamar o pai, alguém. Fiquei um tempinho sentada ali, levantei devagarzinho, fui no banheiro, voltei devagarzinho me agarrando aqui, né? Então... Assim, gente, tá bem... Bem difícil. Não vou dizer pra vocês, ah, galera, eu tô bem endiada. Não, gente, eu não tô... Não tô legal mesmo. E olha assim, ó. Que nem uma das enfermeiras brincou comigo aqui, né? Ela disse, olha, pra você dizer que não tá bem é porque o negócio tá feio. E realmente, gente, eu sempre fui assim, pá, dor, essas coisas assim, eu não... Sabe? Nunca fui de... Tipo, não me dá bola, assim, mas, ah, não é qualquer dorzinha que me derruba, sabe? Vocês entendem? Não é qualquer dorzinha que me joga na cama, que me faz ficar parada, que me derruba, que me faz parar de trabalhar. Não. É... Eu sempre fui assim, sabe? Então, não... Pra mim, me entregar, assim, a ponto de, não, eu preciso ficar deitada é porque o negócio tá feio mesmo. Eu falei, gente, a sensação, assim, que eu tô, sabe? Parece que minha cabeça vai explodir, é muito estranho. né? Mas, enfim, gente, agora é... Esperar os resultados do... Dos exames, ver o que a médica aqui vai falar, né? A princípio é monitorar a pressão, cada passo, medir aí e tal, né? É... Tá monitorando a pressão aí e... Esperar os exames aí pra gente ver o que que... O que que vai dar, né? Se foi realmente uma ameaça de um AVC, o que que fez isso acontecer, se foi estresse, nível de estresse, nervosismo, ansiedade, mesmo que fez acontecer tudo isso, né? Ou... Não se sabe, né, gente? Eu... É... Que nem foi cogitado até assim. Pra quem segue o canal, vocês lembram aí, eu postei um vídeo, né, gente, do meu acidente, que a médica até falou, né, de me encaminhar pra um neurologista por essa questão. Como eu sofri traumatismo craniano no meu acidente, uma pontada muito forte na cabeça, então ela disse que seria bom me passar pro neurologista fazer uma tomografia, acho que é tomografia que ela falou, não lembro, dali da cabeça, pra ver, né, se não tem nada mesmo, né, gente? Enfim, vamos rezar, né? Eu creio, confio aí, creio em Deus aí, né, nosso Jesus, minha Nossa Senhorinha aí, eu creio que não vai ser nada grave, já já nós estamos acelerando o lacoste de novo, né, gente? Até porque, assim, que nem o pai brincou comigo já hoje aqui, né, se é do estresse, você tá aqui, mas tá com a cabeça na estrada, no caminhão, nas contas, e realmente, gente, hoje venci a pneu de, lá da, os boletos da embreagem que eu fiz, tem boleto do pneu dianteiro que vence hoje, tem o seguro do caminhão, né, que vai vencer segunda-feira, tem diesel pra pagar, então, fora as outras contas de casa, né, então, tipo, não tem como a gente não pensar nisso, né, galera, não, só que que nem ao mesmo tempo que eu penso, eu penso assim, cara, problema, todos nós temos, todo mundo, cada um de nós aí, vocês do outro lado, cada um de nós tem os seus problemas, seja o que for, financeiro, saúde, perrengue em casa, com trabalho, não existe nada perfeito, cada um de nós tem um problema, né, então, não tem como a gente não se estressar, não se preocupar, né, gente, não pensar lá na frente, né, mas, a gente tem que deixar a cabeça erguida, não baixar a cabeça jamais, e sempre erguer os braços, e apesar de todos esses problemas, a gente tem que agradecer, agradecer a Deus por esses problemas, né, que é eles que nos tornam fortes, é isso mesmo, ah, Mica, mas eu vou agradecer a Deus porque eu não tenho dinheiro pra pagar minhas contas, pois é, gente, eu agradeço a Deus por isso, porque eu agradeço a Ele que eu consigo trabalhar pra poder ter um dinheirinho, né, às vezes, é coisas tão simples, gente, a gente tem que agradecer, né, que nem, ó, eu tô aqui agora, não posso trabalhar, mas eu sei que Deus tem um plano certo pra mim, né, Ele me pegou e me botou aqui, não, olha só, dona Mica, você vai ficar quietinha aqui um pouquinho, tá, depois você volta, eu sei que Deus tem um propósito pra tudo, a gente não pode perder a fé, não pode perder a esperança nunca, né, galera, tamo junto, isso aí, então, mais ou menos, então, isso aí foi um resuminho pra vocês ali, né, de como eu tô, como eu estou me sentindo, né, gente, pessoal, lá no Instagram, eu tô postando nos istruis lá, tá, tô tentando postar todo dia, eu não tô mexendo muito no celular, porque me dá mais essa ruindade na cabeça, assim, esse troço ruim na cabeça, quando eu começo mexendo no celular, acaba ficando mais ruim, então eu não tô mexendo muito, mas eu tô tentando postar lá se eu tô melhor, não tô, né, gente, então, a hora que eu pegar os exames aí, que eu for no médico de novo, vou vir aqui contar pra vocês, como eu falei que eu ia tá dando notícias, né, galera, então, isso aí, e, ó, gente, a nossa açãozinha, tá rolando, tá, iPhone 15 ou 5 mil reais no Pix, valorzinho do bilhete, tendeado a 99 centavos, você pode comprar um monte, tem um monte de chance de concorrer a esse prêmio, e ainda tem número, você pode levar número premiado que vale 100 reais, se você levar a sorte de pegar os bilhetes premiados, galera, você já leva 100 pila na hora, pegou o número premiado, eu te ligo na hora pra te passar os 100 pila, e ainda continua concorrendo ao iPhone, tá, é isso mesmo, só chamar no WhatsApp, galera, mas, ó, gente, vocês tem que chamar lá no WhatsApp, tá, a venda dos bilhetes é só lá no WhatsApp, então vocês tem que chamar lá, a hora que vocês fazem o pagamento, vocês mandam o comprovante pra mim lá no WhatsApp, beleza, mandam o comprovante pra mim lá no WhatsApp a hora que vocês fazerem o pagamento, lá tem todos os dados do Pix, tudo, chama lá, mandam o comprovantezinho do pagamento lá, que a gente já manda pra vocês os bilhetinhos de vocês, quais são os números, os bilhetinhos de vocês, beleza, ó, lá no WhatsApp, esse numerozinho que tá aqui no vídeo, tá, chama lá, faz a sua compra direto por lá, tá, beleza, não esquece, gente, que tem que mandar o comprovante pra mim lá no WhatsApp, senão eu não vou saber quem que é, o número de telefone, nem nada, não tem como eu saber, se vocês não mandar, não me chamar lá, não me mandar o comprovante do pagamento dos bilhetes lá, beleza, conto com vocês, galerinha, papai de céu, abençoe cada um de vocês aí, gente, tudo de bom, tchau.